Meu Nutri disse, não toma suco de fruta, não serve para você emagrecer. Então, eu preparei essa estratégia. Chega uma época que a gente até enjoa de tanto tomar chá, e a gente precisa, né? Eu gosto muito, gente, de estar hidratando o meu corpo, tomando chá, porque o chá é benéfico para muita coisa, dependendo do chá que se toma. E o meu segredo, para não enjoar, tomar chá e tomar ele até geladinho, bem gostoso, um deles é esse, gente, usar sempre uma frutinha. É isso mesmo. Aqui eu tenho uvas, ó, já separei uma porçãozinha ali. Então, o que acontece? Eu tenho esse chá aqui, que eu preparei, deixei esfriar. E agora, então, no verão, né, olha, se tem uma para sempre com você, viu? Então, estejam sempre aqui comigo, eu estarei sempre aí com vocês também. Então, eu sempre gosto de usar, assim, tanto no preparo do meu chá, como para bater depois no liquidificador também. Tipo, você pode usar maçã, morango, tapeira, o que você quiser. Olha, aqui, ó, às vezes eu preparo esse aqui, eu fiz camomila, cavalinha e maracujá. Tá vendo ali, ó? Eu sempre gosto de colocar maracujá. E eu já ponho no fogo ali para cozinhar mesmo. E coloco também pedaço de gengibre, como eu coloquei nesse aí, gente. Isso aí ajuda muito a secar o barrigão, né? A descer o ponteiro da balança, é isso aí. Olha só, então, depois que eu coloco ali uma porção, peneiro, né? Então, aí eu coloco a fruta, seja morango, uva, maçã, ou até mesmo o suco de um limão, né? O suco de limão não precisa bater, esses aí precisam, no caso. Aí eu dou aquela batida no liquidificador com o chá. Gente, isso aqui fica muito delicioso. Ainda mais se colocar tipo chia ou piscilho, que ajuda a secar a gordura, né? É muito bom, muito maravilhoso e fica uma delícia. Aí eu peneiro aqui, ó. Viu que ficou até grossinho aqui, ó? O suco fica muito delicioso, gente. É, assim, uma camuflada naquele chá, que às vezes a gente enjoa, tá tomando muito chá, né? É, e aí às vezes eu dou uma adoçadazinha com adoçante de estévia ou xilitol. Aí dou aquela adoçada. Gente, fica igual um suco. Depois que eu descobri isso, não quis mais saber de suco. Faço o meu chá e bato com uma fruta. E fica tudo lindo e maravilhoso. Uma delícia e faz o super bem. Gostou? Me conta aí e já manda para as amigas, hein?